Vocês já esqueceram do Nelson Mandela, gente? Que também foi feito do nada, da noite para o dia. O sujeito estava na cadeia, foi tirado da cadeia e três meses depois estava na presidência da república. Quem tirou o cara da cadeia? Foi o Nelson Rockefeller. Porque o Nelson Rockefeller queria a concessão das minas de diamante da África do Sul, as quais eram propriedade do governo. Ele disputava essas minas há décadas e aquilo era monopólio do Estado. Não podia. Daí tira o Nelson Mandela da cadeia, bota o sujeito da presidência e diz Marco histórico, presidente negro. Toma lá a concessão da mina de diamante. Foi isso. A missão histórica do Nelson Mandela foi dar a concessão do diamante para o Nelson Rockefeller e depois foi para casa. Não fez nada. O governo absolutamente mediu que o bobo fosse lá só para fazer isso. Quando é que vocês vão deixar de ser bobo, gente? Essa semana aconteceu dois negócios incríveis aqui. O primeiro é que apareceu um professor, ex-professor da North Carolina University, simplesmente pregando que os negros deviam matar todos os brancos. Apareceu na televisão dizendo isso, né? Logo depois, apareceu aqui pela internet, apareceu um link em que se via lá o Nelson Mandela cantando uma musiquinha que também chega para matar todos os brancos. Quer dizer, que história é essa? Agora, a pregação de genocídio se tornou um direito, né? Mas, na mesma semana, coincidência ou não, aconteceu que o senhor Nelson Mandela divulgou uma nota a respeito de um filme recente feito na África do Sul pelo Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio fez um filme sobre o trabalho escravo nas minas de diamante no tempo do Apartheid. E, muito inocente, achou que o Mandela ia ficar deliciado com o filme. Bom, para a grande surpresa dele, o Nelson Mandela ficou eloco da vida e emitiu uma nota oficial dizendo que aquilo é tudo uma mentira, uma difamação, etc, etc. Bom, por que ele fez isso? Porque ele tinha sociedade, tinha parceria com essas filmes do diamante. Não só ele, como o próprio Partido Comunista viveu da exploração do diamante e do trabalho escravo durante décadas. E este filho de uma puta ganhou o primo Nobel da Paz, meu Deus do céu. Mas, onde é que nós vamos parar? Agora, você vê que toda esta campanha, supostamente antirracista, que na verdade é racista, toda ela se baseia em uma imensa falsificação. Quer dizer, já entrou no senso comum a ideia de que os negros africanos foram vítimas inermes dos europeus e de que os europeus, os brancos de modo geral, estão em dívida com eles. Ora, dívida por dívida, vejam o seguinte. Os muçulmanos, entre os quais havia uma quantidade enorme de negros africanos, eles invadiram a Europa e começaram a fazer escravos lá, pelo menos oito séculos antes de que os europeus se metessem na África. E a totalidade do tráfico de escravos da Europa para o mundo muçulmano é imensa. Quer dizer, não chega a se calcular por baixo, por baixo, algo entre três e cinco milhões de pessoas. Existem várias fontes para o estudo disso, e uma delas que eu já recomendo é o livro do Paul Bepler, B-A-E-P-L-E-R, que se chama White Slaves African Masters. Este é um assunto que, como esteve proibido durante muito tempo, só agora começou a aparecer nos estudos universitários. Então ninguém quer tocar no assunto. Mas, na verdade, a escravização dos europeus por muçulmanos, inclusive negros, é muito anterior à chegada dos europeus no mundo africano. Então, indenização por indenização, eles teriam que pagar uma muito maior. Agora, o tipo de campanha, o tipo de movimento político que vive de uma falsificação histórica deste tamanho, vive da ocultação de oito séculos de história, é em si mesmo um crime. Então, essa argumentação toda dessa gente não tem nem que ser ouvida. Isso é uma coisa absolutamente desprezível. E quem quer, quer dizer que qualquer indivíduo de origem europeia que seja acossado por esta cobrança, tem que responder, olha, vai enganar sua mãe, sua avó, sua tia, eu não lhe devo nada, eu não escravizei ninguém, meus antepassados foram escravizados por vocês muito antes. E se depois o outro fez a mesma coisa com você, eu falo, bom, então deu zero a zero. Muito bem. Mas, se esse tipo de falsificação fosse somente com relação ao passado, tudo bem. Mas vejam o que aconteceu também nesta mesma semana. No Conselho de Direitos Humanos da ONU, havia lá uma discussão que pretendia emitir uma resolução exigindo do governo muçulmano do Sudão a investigação e a punição dos envolvidos no mais vasto genocídio da atualidade, que é a limpeza étnica, promovida pelas milícias muçulmanas com as populações não árabes da região Darfur, no oeste do país. Parece que o negócio já chegou a 200 mil mortos e 2 milhões e meio de refugiados. Muito bem, então queria fazer uma declaração exigindo do governo a investigação e punição desses crimes hediondos. A resolução deixou de ser aprovada por dois votos e houve quatro abstenções, uma delas vinha de quem? Do Brasil. Ou seja, o Brasil não acha importante investigar o genocídio e punir o genocídio. E ele preferiu se alinhar com os países que ficaram contra ou se abstiveram com a Arábia Saudita, China, Cuba, Paquistão, Rússia, Zâmbia. Dizem com quem andam e eu tirei quem és. O Brasil é exatamente isso hoje. O Brasil é um servidor de ditaduras genocidas. Está alinhado com elas e não abre. Ele tem um amor sem fim por esta coisa. Olha, se vocês quiserem mais detalhes sobre o negócio do Mandela com os diamantes, vocês procurem na revista The New Republic, www.tnr.com. Um artigo de um autor chamado Isaac Schottiner. C-H-O-T-I-N-E-R. E está lá tudo explicado, esta sem-vergonhice, está certo, deste homem que viveu do trabalho escravo e que hoje posa como sendo o grande herói nacional. É só para dar bastante conforto.